Alô, alô, pessoal! Estamos de volta, hein? Fazia tempo que a gente não vinha aqui com o nosso Comentando Comentários, mas estamos de volta. Quem é vivo sempre aparece, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de dar o seu like, que é muito importante, tá? Comentando Comentários, o que a galera está falando sobre mim, sobre o nosso trabalho aí no Twitter, no YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, no site e por aí afora, tá certo? Vamos ver quem começa aqui? A Saputi, Saputi, está respondendo para a Tamir G. Eu não entendo, me fala da virginiana. Eu sou virginiana, mas pelos estereótipos que rolam nas revistas do João Bidu, tenho nada de virginiana, né? Mas sou muito zoneada, zoneada ou zoada, hein, Saputi? Olha, aí é preciso ver em que decanato que você nasceu, né? Se você nasceu no primeiro decanato, tem a influência de Mercúrio, deveria ser uma virginiana bem típica. No segundo decanato, com a influência de Saturno, a coisa mudaria de figura. Muda muito mais se você nasceu no terceiro decanato, porque você aí tem a influência de Vênus, o planeta do amor, o que pode torná-la mais dócil, mais afetuosa, mais afetiva também. Beleza? Beijo grande para você. Isso aí, gente. Val Calisto, alô, Val. Não se esqueça de dar o seu like aqui no nosso Comentando Comentários, hein? No Twitter, Bruce Linn. João Bidu, é real e eu posso provar. Por quê? Tem gente que está pensando que eu não existo. Fantasminha Gaspar, Gaspar. Fantasminha camarada. Beijinho, Cunha Mourão. Gente, a última pessoa que fiz faz aniversário junto com a mamãe. Óbvio que não ia dar certo, né? Aquário com Escorpião, nem João Bidu permite isso, né, amores? Por quê? Ó, o que é isso? Não é assim não, minha querida. Não, nada disso. Conheço muito casal de Aquário com Escorpião que mandam muito bem. Não é uma relação das mais fáceis, né? Porque Aquário é o signo do ar, tem aquele comportamento muito modernoso, muito revolucionário e Escorpião é mais conservador e é também um signo mais emocional, tá certo? No Facebook agora, Irene Moreira. Boa tarde, queria saber tudo sobre o signo de peixes, como que vai ser esse ano, que o ano passado pra mim foi um fracasso, misericórdia. Foi só luta. Oi, Irene. Oi, Irene. Oi, Irene. Não é aquela música, Irene, né? Irene Moreira. 2018 promete muito para peixes, hein? Porque Júpiter, o regente de 2018, transitando por Escorpião, representa sua nona casa astral, sinal de que você pode ter muita sorte com estrangeiros ou pessoas que moram longe, tá certo? O ano, aliás, as influências são todas boas. Saturno em Capricórnio também é muito bom e Urano em Touro é outra influência poderosa para peixes. Como eu digo sempre nas minhas lives, às terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, peixes e virgem estão com a bola toda em 2018. Facebook. Quero saber o que o futuro reserva pra você. Quer saber? Então confira as minhas previsões para o horócio semanal. Mas quem mandou aqui? Quem mandou? Nininha. Eu já deixei de acreditar. Toda semana vai melhorar e cada semana piora. Cada semana é pior do que a outra. Ou pelo menos ficamos com esperança positiva. Cá, 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 cá. É isso aí, nininha. A gente não consegue acertar sempre. Quando a gente faz a previsão, evidentemente, não é pra todo mundo, né? Mas a gente tem que ser otimista, tem que renovar a esperança e sempre acreditar no melhor, não é? Seguindo com o comentando comentários aqui. Não se esqueça, já deu o seu like. Tô esperando o seu like aí, hein? Hã? Já deu? Então legal, legal. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, perfeito? É muito importante a sua inscrição e muito importante também o seu like, que significa, sim, o abraço, todo o carinho que você tem pela minha pessoa. E pode também criticar, tá? Lógico, estamos aqui, né? Porque a internet, como diria o outro... A internet é foda, né? Opa! Tá aqui uma palavra, não podia falar, né? Ah, brincando, né? Todo mundo é garotada, fala. Não tem aquela música da Pitty lá? Se você me adora, se me acha foda... Se a Pitty cantou já faz tempo que eu não posso falar aqui, né? Mas deixa pra lá, vamos lá. E a Lala... Procurando em todas as colunas do João Bidu Se câncerianos têm alguma relação forte com o dinheiro Porque o meu tá acabando E eu tô ficando muito mal Sério, tô triste demais Ô, Lala... Hã? Lala, Lala... Câncer, relação com dinheiro O que eu digo? Câncer em 2018 Júpiter na sua quinta casa astral Júpiter, planeta da sorte Quinta casa astral, muita sorte Muita sorte com assuntos relacionados a diversões Lanchonetes, restaurantes Tudo que envolver o entretenimento Vai trazer sorte para você de câncer E também jogos, loterias, sorteios, bingos Essa coisa toda Porque é a influência da quinta casa astral Que fala mais alto, tá bom? E o Ivan, hein? Alô, João Bidu Tenho uma reclamação para fazer Ontem você disse Que seria um dia favorável no amor Para as pessoas de peixes E eu tomei três pés na bunda Como pode ser isso? Três, ô Ivan? Pomba! Pelo amor de Deus, hein, meu amigo? Assim, hein? Um só já estaria de bom tamanho Tomou três É aquilo que eu falo sempre, né? As nossas previsões Evidentemente não são infalíveis Astrologia não é nada infalível A gente pode falhar, claro, né? Não é uma coisa matemática E muitas vezes acontece Também quando você faz previsão aqui Faz de um modo geral Não significa que isso vai acontecer Com todo mundo Terminou, Ariane? É isso? Valeu, valeu, gente! Vamos ficando por aqui, tá? Deixa aí o seu gostei Deixa o seu like aí Mande também os seus comentários Que no próximo eu respondo para você Valeu! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!